Ovo de Páscoa Participa deixando o seu nome, o seu contato Que daí a gente com certeza no final do programa vai fazer o sorteio ao vivo É muito fácil, é só ligar e participar Agora eu vou chamar uma matéria muito bacana Eu estive visitando o Espada Bicharada Que é ali referência em saúde animal Convido vocês a acompanhar essa visita Existem mais cachorros de estimação do que crianças no Brasil Vocês sabiam disso? É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde PNS de 2013 Feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística O IBGE Em quase 45% dos domicílios do país O equivalente a 29 milhões de casa Há pelo menos um cachorro E é pensando em atender todos esses bichinhos Eu já digo assim Que o Espada Bicharada Clínica Veterinária e Pet Shop Veio até Balneário Camboriú E abriu agora esse espaço maravilhoso Como vocês podem conferir através das imagens Gente, vocês estão acompanhando as imagens aí A gente fica encantado com todos os serviços Que aqui o Espada Bicharada Clínica Veterinária e Pet Shop Traz agora Balneário Camboriú Um novo empreendimento Onde vai atender os nossos cachorrinhos, gatinhos E também outros animais Que é o que nos conta agora a Franciele Que é a veterinária proprietária aqui Tudo bom, Franciele? Tudo bom Então, vocês não atendem só cachorros e gatos, né? Isso, a gente atende aves também, silvestres Então, coelho, chinchila, hamster, tartaruga A clientela é grande A clientela é grande Cão, gato E assim, Franciele Como eu falei, né? A gente vê que hoje em dia tem muito mais Voltando pra questão do cachorro Hoje tem muito mais cachorro do que criança A gente fica até assustado com uma pesquisa dessa Só que os serviços, eles aumentam cada vez mais São imúmeros e serviços voltados pro mercado pet Vocês aqui com a clínica Onde vocês têm todo um... São vários serviços Onde vocês mostram Tem aqui pra poder atender toda essa clientela de vocês Rai, o Chih... Conta um pouquinho pra gente todos esses serviços que vocês têm Então, a nossa empresa, ela veio do Rio Grande do Sul Já temos sete anos no mercado, na região da Serra Gaúcha E agora estamos aqui, então, em Balneário Com muita satisfação E a gente espera poder atender muito bem a todos os clientes, né? E a gente tem diversos serviços A gente pensou, então, em abrir uma clínica E ter toda a parte, então, médica, cirúrgica, exames E além disso, ter a parte estética também Temos banho del furô Temos terapia reikiana, cromoterapia Tudo isso pra atender os bichinhos com muito... Tudo isso Tudo muito completo, né? A gente visitando a clínica, gente Antes de iniciar a conversa com a Franciele Ela me levou pra conhecer todo o espaço A gente fica encantado Porque o lugar é completo Olha, deixa muita clínica aí É um lugar muito completo Que você tem um espaço pra você poder fazer a cirurgia Caso precisar Isolamento O cliente entra e sai com todos os serviços, né? Então, consultas, vacinas, cirurgias, internação Raio-X, ultrassom, eletrocardiografia Fisioterapia, internamento, exames laboratoriais Tudo Então, toda a parte clínica, cirúrgica, exames A parte da loja também Com todos os produtos pet, medicamentos, rações, acessórios E a parte estética, como eu falei E também estamos organizando agora a parte da creche Então, pra recriação também Que é uma novidade Que logo, logo O Espada Bicharada traz aí pro pessoal É isso aí Então, a parte da creche E com recriação, com brinquedos Academia Então, pra... Academia Academia Eu tô curiosa Porque tem um... Tem uma... Uma peça fundamental aqui da clínica Que eu já conheci Que ela faz esteira, gente Faz E não gosta E não gosta, mas faz Porque quer ficar em forma Não pensa que é só a gente que quer ficar em forma Não Os bichinhos também Com certeza E a questão do SPAR A gente viu ali que tem o furô Todo o tratamento completo Isso Então, a gente aplica a REIC também Que é a terapia reiciana E aí, a gente faz também cromoterapia Juntamente com o banho do furô Então, esses serviços são conjuntos E a procura? Em relação à parte da clínica A gente sabe que é uma necessidade Com certeza As pessoas têm que procurar Têm que cuidar Se você tem um animal Um animal de estimação em casa Gente Ah, bonitinho Teu cheirosinho É, mas se tem algo de... Diferente que tá acontecendo Assim como a gente Né? Fica... Fica... É... Cansado Fraco Não tá se alimentando direito Claro Tem que procurar um especialista pra cuidar Com certeza E aqui, vocês... Vocês têm todos esses serviços, né? Com certeza E aí, Franciele E a questão do SPA Que é um adicional Digamos assim Que é uma... Um diferencial de vocês aqui A procura é grande? É, a procura é grande Abrimos agora dia 6, né? Agora de fevereiro E já surpreendeu Porque aí, inclusive Não divulgamos tanto Agora que estamos, então, divulgando Em parceria com vocês Agradecemos também a oportunidade E a gente tá bem contente E com certeza Devagar a gente vai fazendo O nosso trabalho direitinho Com qualidade Competência Muito amor Com os nossos pets Né? Que a gente sabe Que são tratados Como membros da família É verdade Então, a gente procura Dar o nosso máximo Sempre com cursos, né? Então, eu tenho cursos De especialização Em clínica Cirurgia Ultrassom Então, diversos outros cursos Na área da ortopedia E... Sempre se aperfeiçoando Cada vez mais na área Estou terminando O meu mestrado agora Com terapia assistida por cães Então, a gente tá fazendo Um estudo de caso Com uma menina Com paralisia cerebral também E onde a gente utiliza A nossa Lilia A nossa mascote Né? Nesse estudo de caso E ela que anda na esteira? É, ela que anda na esteira Gente, eu tô curiosa pra ver E Franciele Em relação aos dias aqui Porque assim Não tem hora pra ficar doente É, com certeza Né? Acorda é se no domingo À noite Sim Como que faz? Então, a gente A clínica não fica aberta 24 horas Porém, tem Tem atendimento de emergência Então, tem o número De plantão Vocês tem atendimento de emergência Que é importante É, então assim Tem o número do plantão Que é o 99984350 Né? E qualquer coisa Pode ligar Que a gente sempre tem Ou plantonista Ou a gente sempre Tá por aí E sempre estamos De prontidão Pra conseguir atender E sem contar Que os medicamentos Também vocês encontram Aqui? Como é que é? Sim, a medicação também Todas as medicações Né? A gente tem na loja E então Vem pra procurar o tratamento E a gente já sai daqui Com tudo Com tudo Ainda mais bonito Né? Porque daí Ou pode andar de esteira Pode tomar um banho Fazer um tratamento De cromoterapia Um espaço Super completo E fica o convite Claro pra vocês Aí de casa Se você tem um pet A vir conhecer Aqui O Spar da Bicharada Clínica Veterinária Pet Shop Franciele Qual é esse O que é esse equipamento Pro pessoal em casa Tentar entender um pouquinho melhor Com esse equipamento Ele permite uma melhor Avaliação clínica Né? Durante a consulta Então a gente pode Fazer uma dermatoscopia Né? O exame de pele Ou otoscopia De ouvido A parte ocular também Então ele auxilia Nas consultas Né? No atendimento clínico No exame clínico Do paciente E ele fica sempre assim Quietinho? Eu nem sempre Franciele Aqui você tá usando O eletro Na Chiara Né? Nossa amiga Chiara Tudo bom Chiara? Tá tudo certo por aí? Olha só Já fiz até amizade aqui Fala um pouquinho pra gente Sobre esse É o eletro É um equipamento Interessante Importante Né? Na avaliação cardíaca A gente consegue avaliar A parte elétrica Do coração Né? Então só que a gente Sempre assim Na parte cardiológica A gente solicita Outros exames Sempre pra associar Pra fazer um diagnóstico Completo Um raio X de tórax Também é interessante E vocês tem aqui A gente tem aqui A ecocardio A ecocardio Também É interessante E mais um eletro Pra formar Um diagnóstico Preciso E como que tá Nossa amiga Chiara? Tá tudo bem com ela? Olha A princípio Ela está com um pouco De taquicardia Né? Tudo dentro Da normalidade Gente Nós vamos ficando por aqui Eu com a minha mais nova amiga Agora A Chiara Ok? Tchau, tchau 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 Super dica e um convite esperto pra você que tem animalzinho de estimação em casa Passa ali na rua 2400 Número 1070 No Espada Bicharada Bicharada Referência em saúde animal E hoje quarta-feira Quem marca presença também aqui É a Ellen Francine Através do Muito Mais Cultura Ela que hoje está na cidade de Torino E traz pra gente Algumas novidades de lá Rodem Olá Brasil Como vai o verão aí de vocês? Nós mais uma vez com informações da Europa Itália Nostra É Dessa vez da capital de Piemonte Torino E ninguém melhor do que o italiano Vero Carlo Palma Pra falar sobre essa cidade histórica Maravilha, né? Não é maravilha Eu acho que Torino é uma cidade Eu acho que Roma é interessante Roma é a capital Roma é a cidade mais interessante do mundo Mas eu acho que Torino Depois de Roma é a cidade mais interessante da Itália Torino foi a primeira capital de Itália Em 1856 Torino é um lugar onde morava o rei De casa Savoia Rei de Sardegna Que unificou a Itália Unificou a Itália E a Itália foi unificada em 1861 E a primeira capital de Itália Como eu falei foi Torino Depois foi Firenze Depois de Firenze fui Roma Depois de 1861 Depois da brecha de Porta Pia E assim Torino é uma cidade cosmopolita Uma cidade onde tem o mundo Tudo, onde tem tudo Cidade industrial Que tem muita indústria A Fiat tem a sede própria em Torino O que significa Fiat? Vamos contar para o brasileiro Que tem o carro Fiat ou já teve? Eu não sei Eu acho que Fiat O significado de Fiat é Fábrica Italiana Automobile Torino Depois aqui em Torino Também tem a fábrica da Maserati Em Torino tem muita fábrica E esse palácio ao fundo Que o pessoal vai ver as imagens agora Esse palácio tem uma história importante Esse palácio ao fundo É bem importante Porque o palácio ao fundo Foi a demora do rei Do rei de Sardênia Onde o rei morava então Antes onde o rei morava Antes o rei de Sardênia Depois o rei da Itália Até que a capital foi aqui Mas também quando o rei Não estava em Firenze Ou em Roma Morava no palácio real Que é no fundo E essa praça aqui tem teu nome, né? Essa praça aqui tem meu nome Só que eu não sou santo A praça é São Carlos Ok, Carlos Muito obrigada, viu? Pela participação Espero que você aí no Brasil Tenha gostado de saber mais informações Culturais sobre essa cidade linda Belíssima Torino Que não por acaso É capital de Piemonte Quem sabe nas suas férias Você se programa E vem pra cá curtir com toda a família Um beijão, viu? Até o próximo Mais Cultura Comigo Ellen Francine Aqui da Europa Tchau, tchau A gente pega na internet Muito bacana, Ellen Muito obrigada por dividir com a gente Essas imagens lindas E um pouquinho mais da cultura Da nossa querida Itália Eu que sou cidadã Consegui tirar minha cidadania italiana A gente fica muito feliz Em poder dividir com o público Um pouquinho dessa história Já estou aqui do lado Do Adema Robert E da fisioterapeuta A Larissa E logo mais Depois do intervalo A gente volta aqui Com o vitrine Pra vocês, ok? É já já A Casa da Água Está com você Nos momentos mais importantes Da sua vida Na construção da primeira casa Na reforma do apartamento novo Na pintura do quarto de bebê E tudo isso Para levar conforto E bem-estar até você Onde quer que você esteja Aqui fazemos muito mais Que vender produtos de qualidade Por um preço justo Nós ajudamos a transformar Os seus sonhos em realidade Afinal, ver você feliz É a nossa maior satisfação Casas da Água Compre certo No lugar certo A Clínica Lipolaser Traz um novo conceito de clínica Com a proposta de inovação Em aparelhos de alta tecnologia E combinações de técnicas invasivas E não invasivas Aprovadas pela Anvisa E FDA Medicina preventiva E qualidade de vida Ambiente confortável Com salas individuais Climatizadas Equipe qualificada Para proporcionar Atendimento de alto padrão Lipolaser Clínica Médica Rua 600 Número 349 Sala 4 Atenção Balneário Camboriú A Trupe Bartolo Apresenta um show Para adultos e crianças Os Minions Os amarelinhos Mais divertidos do planeta E o show Frozen Uma aventura congelante É no sábado Dia 12 de março Com duas sessões Às 16h e às 19h No Teatro Municipal Bruno Nitz Em Balneário Camboriú Vendas de ingressos antecipados Loja Milon No Balneário Shopping RD Baby Na Avenida Central Sarinha Kids Na Avenida Brasil E Arte em Biscuí Na Rua 200 Agora ficou ainda mais fácil Se divertir no Beto Carreiro World Por apenas 10 vezes De 10 reais Você passa um dia No melhor parque Da América Latina Só 10 vezes De 10 reais Ah, promoção somente Para compra antecipada Informações e venda No betocarreiro.com.br Beto Carreiro Estúdio de dança Adriana Alcântara Há 20 anos Formando bailarinas Inspirando e inspirando gerações Monte Beller Casa de Café Balneário Camboriú Balneário Camboriú E retornamos agora aqui no Muito Mais Hoje a Demar Robert Voltou ao vivo Tudo bem, meu amigo? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus Tudo ótimo e aqui na nossa companhia E aqui na nossa companhia está a fisioterapeuta Larissa Milani Tudo bom, Larissa? Tudo jóia Muito obrigada pelo convite inicialmente Um prazer te receber aqui E hoje, gente, agora nós vamos entrar agora com o Vitrine Com a Demar Robert e em seguida um bate-papo com a fisioterapeuta Larissa Milani Roda aí Vitrine Apoio Cultural Privilégio Arte Coifé Monte Beller Casa de Café Banho de Cheiro Lavanderia Gui Presentes e Relojoaria Olá, obrigado, gente, por estarem acompanhando mais uma vez o Vitrine A gente está voltando hoje, depois de um período em que a gente teve que estar ausente Por motivo de um pequeno problema de saúde que todos estamos sujeitos a ter E hoje, então, a gente resolveu voltar, retomar o programa, o Vitrine Aliás, Ju, quero te agradecer pelo carinho, pelo apoio que tu deu a nós nesse período Em que a gente não pôde estar aqui apresentando as festas, tudo o que aconteceu nesse período Cada coisa legal que tu mandou pra gente, hein? Foi bacana, né, Ju? Muito obrigado, então, pelo apoio E hoje, então, como é a primeira vez que estou voltando Eu fiz questão, né, sugeri a Ju também Pra que ela trouxesse, então, uma pessoa muito querida Que eu tive o prazer em conhecer, não numa circunstância muito bacana, né, mas, enfim Felizmente, eu a conheci logo após o que aconteceu comigo Foi um pequeno problema de saúde Que é a doutora Larissa Fisioterapeuta Que me atendeu logo em seguida que eu tive o problema E que hoje vai poder explicar um pouquinho, né, Ju? A respeito Exatamente do problema que eu tive E que muitas pessoas tiveram Como é a recuperação, enfim Estou batalhando aí pra voltar ao normal Com a ajuda dela Que tá se dedicando integralmente pra que isso aconteça, né, Ju? Larissa, pra iniciar, assim, o nosso bate-papo Eu queria que tu explicasse pro pessoal de casa O que que o Ademar teve, né, ao certo A gente sabe, mas explicar o nome, né, do fato E o que que aconteceu Tá, na verdade, o que o Ademar teve É chamado de paralisia de Bel Que é um tipo Um dos tipos de paralisia facial periférica Porque existem dois tipos A paralisia central Que ocorre dentro do cérebro Por consequência de um AVC, por exemplo E a paralisia periférica Que ocorre fora e atinge o nervo facial Que esse nervo é responsável pela nossa mímica facial Pra gente ter a capacidade De expressar os nossos sentimentos através da nossa face Foi isso que ele teve Num lado do... Num lado, porque a gente tem um nervo do lado direito E um nervo do lado esquerdo E o que que causa isso numa... na pessoa, Larissa? É, assim, ó Se você for procurar na literatura recente Vai se usar muito a palavra idiopática Sem uma causa, né, sem nada específico O que a gente sabe Que esse tipo de reação Ocorre a partir de algo que aconteceu com o corpo Pode ser um vírus A reação a um vírus Pode ser um trauma Um estresse muito elevado Alteração metabólica Comorbidades associadas Hipertensão Diabete Falta de sono Vida agitada Uma série de fatores Que podem levar o corpo A ter esse tipo de reação Que é o quê? Causar uma inflamação Ou uma infecção No nervo? Que vai... isso Que vai... não exatamente no nervo Mas no canal do nervo Que vai ocasionar o quê? Vai ocasionar uma pressão nele Então, tu imagina assim, Ju Sabe aquele cano que tem luz No Natal que a gente usa Para enfeitar a casa? Imagina se eu exercer uma pressão Naquele cano Não vai ter mais um impulso elétrico A mesma coisa acontece no nervo facial Então, essa inflamação Infecção vai exercer uma pressão Nesse nervo E ele não vai ter mais as suas funções Não vai conseguir mais realizar as suas funções Ali tem uma imagem, né? Pra explicar melhor Isso, ali a gente tem uma imagem Então, essa primeira imagem A gente consegue observar Bem ali no canal auditivo Como o nervo O início do nervo facial E como o canal é pequenininho Então, qualquer pressão Através de uma inflamação Uma infecção Que ocorrer A função desse nervo Vai ficar alterada Na próxima imagem A gente vai observar Nessa imagem A gente consegue observar Bem a função do nervo facial Então, as fibras Os ramos amarelos Eles são responsáveis Pela movimentação Pela função muscular A nossa capacidade de abrir e fechar os olhos Abrir e fechar a boca Sorrir Entendeu? Aquela parte amarela A parte laranjada Ela é responsável Pelo lacrimejamento dos olhos E pela alteração do paladar O verde Também é responsável Pelo paladar O terço médio da língua E o azul O canal auditivo Então, por isso Por isso que os sintomas São muito claros Da paralisia de Bell Que é o que? Sem movimento em M face Que foi o que o Adhemar Foi exatamente o que aconteceu Quer dizer Não tenho dúvida De que seja E em relação ao paladar Adhemar Como é que ficou? Sim, a doutora comentou A respeito de algumas Reações que poderia ter A primeira coisa que eu senti Foi assim Um gosto de sal Como se eu tivesse salmou O tempo todo na boca O paladar É normal E isso fica por quanto tempo, doutora? Depende Depende Que nem o prognóstico Da paralisia Dos sintomas da paralisia É o único que o paciente Chega no consultório Eu não posso dar de imediato, Ju Porque cada dia é uma vitória Então, como ele pode hoje Me descrever Lari Estou com alteração Uma alteração salina Amanhã pode ser um amargo Ou o canal auditivo Pode estar Ai, Lari, estou ouvindo Parece que tudo demais Então, esses sintomas Cada dia é uma vitória E assim, tem pessoas conhecidas Que passaram por isso O Pelé Henrique Castelli São pessoas que passaram Eu trouxe Ah, esse é o jogador É o jogador Falcão Isso Na verdade, eu trouxe ele Porque ele é um caso Assim, de superação Na minha opinião Porque ele teve a paralisia Ele amanheceu no dia Do final do Mundial Com paralisia de Bel Verdade E ele foi jogar Até tem mais uma foto Eu não sei se é antes Não, acho que vai estar Mais para frente Ali É que a imagem Não dá para ver Mas ele fez o gol E ele taca a paralisia Nesse momento Você vê bem A hemiface dele Caída E no caso do Falcão Já voltou? Voltou a recuperação total O prognóstico Que a gente tem Na literatura recente É que 25% Vai voltar De 1 a 3 1 a 3 semanas 70% De 2 a 3 meses E 5% Pode ficar com alguma lesão Ou não retornar A gente vê Assim, acompanha O Ademar já está Quanto tempo Ademar? 3 semanas? Não, hoje são 17 dias 2 semanas mais ou menos Exato Da primeira semana Que eu te acompanhei Que a gente viu você Onde você veio aqui na emissora A gente nota uma melhora Semana passada Você estava mais inchado Hoje A gente Estando aqui do teu lado Conversando contigo A gente vê que tem uma melhora É uma melhora contínua Progressiva Progressiva Em relação a fala Doutora A gente vê que o Ademar Está aqui Está falando Está conseguindo se expressar No início Era muito difícil Para você falar Ademar Como você sente Uma melhora na fala Porque assim A gente olhando Escutando Está normal É, o mais complicado Assim é sorrir Tanto que você brinca Ah Ademar Tem que sorrir mais Tem que ser mais descontraído Eu fui falar Uma semana antes dele Eu falei Ademar No programa Você tem que sorrir mais Então fica complicado Porque daí aparece mais Porque falando assim Mas não tinha acontecido ainda Vamos explicar para as pessoas Não tinha acontecido ainda Verdade Então não tem também como Estava conversando A doutora Larissa Como ela falou Pode até ir Um período de três meses Para uma recuperação total Ou plenamente total Nesse período Eu não tenho como Ficar sem trabalhar Estar no ar Eu recebo convites Todos os dias Para eventos Para festas E eu preciso estar presente Fazendo o meu trabalho Que é economismo social Que é a televisão Que é mostrar o que acontece Na nossa região Quer dizer Eu não vou ficar três meses Trancada dentro de casa Para fazer um problema O trabalho continua Isso mesmo E aí é uma forma De ajudar a doutora Ele se expressar Ele voltar Exatamente Eu até tive essa conversa Com a Ademar A gente estava Acho que no terceiro Atendimento Imagine o susto Né Ju Tu de repente acordar E metade do teu rosto Literamente despencar Porque é isso que acontece Principalmente né doutora Quem mostra No meu caso É o rosto É o meu cartão de visitas Só o rosto E por quê Então eu acho que tudo né Ju Na vida da gente Tem um porquê Acho que Deus sempre permite As coisas na vida da gente Para que a gente tire Uma grande lição De tudo isso E eu tenho esses dias Eu tenho parado Tenho pensado Tenho repensado Várias coisas E eu acho que é Extremamente positivo Para a gente deixar De dar prioridade Para algumas coisas Que não são tão importantes Na vida da gente E priorizar outras Quer dizer Uma vida um pouquinho mais leve Né Todo mundo sabe Que eu tenho uma vida Extremamente agitada De festas todo dia Mais de 20 anos De televisão Preocupado com Com patrocínio Com tanta coisa né Ju Que ela é esse mundo nosso Sempre a saúde É Por isso que a incidência Desse tipo de alteração Hoje está tão alta Alta mesmo Pois é Muitas pessoas Muito comum Por quê? Estresse Cigarro Alimentação inadequada Sem atividade física O que que acontece Com o organismo É um fator mais comum Que a gente imagina Muito mais comum O organismo entra em colapso De repente Dá um pane E o que que acontece Você acorda Com metade da tua face Totalmente paralisada O organismo vai avisando Vai avisando E a gente não vai estocando Não Isso mesmo Até que ele Desliga o botãozinho Exatamente Então até eu quero agradecer Ao carinho da doutora Larissa Que é muito gentil Uma excelente profissional Vem nos atendendo Com todo esmero Com todo cuidado E agradecer também a Deus né Ju Porque poderia ter sido Algo muito mais grave Quem sabe Nem pudesse estar aqui hoje Falando Então a gente não pode Reclamar de tudo Como eu falei Tudo tem um porquê Então vamos em frente Vamos seguir Daqui a pouquinho está tudo bem E sexta-feira eu te quero aqui de novo Sexta-feira estamos aqui com vitrine Com certeza Falando de óculos Ah então De óculos E explicar porque ele está usando óculos Não é charme não Todo mundo sabe Que o Ademar é todo charme Eu amo óculos Eu estou gostando da ideia Doutora explica só Por que ele está usando óculos É que na verdade Uma das consequências Da paralisia de Bell É o ressecamento do olho Né Então isso pode ocasionar o que Rachaduras no cristalino Então para a gente evitar Que esse tipo de coisa aconteça Colírio Em ambiente desse tipo Óculos de sol Então ele tem que ficar de óculos Viu Vou cobrar Eu vou adorar ficar de óculos Todo mundo cobrando Então não questionem né Ju, o Ademar apareceu lá no programa Da ajuda de óculos Escuro dentro de estúdio Está explicado Tá gente É um estilo necessário Necessário Não é verdade Clarissa, obrigada pela tua participação Imagina Muito obrigado Fico muito agradecida de estar aqui Muito obrigada pelo carinho Viu E obrigada por vir aqui né Explicar um pouquinho do que aconteceu Que como a própria doutora falou É um fato É um fator muito comum Que vem acontecendo aí com as pessoas Em função delas não estarem cuidando Dando atenção Atenção merecida para a saúde E acaba acontecendo situações Assim como aconteceu com o Ademar Que tem que levar um puxão de orelha Puxar o freio de mão um pouquinho né Não é verdade Aliás só quero justificar né Minha ausência em alguns eventos Que eu não tenho estado presente Justamente por esse motivo né Então achei bacana Hoje trazer a doutora Larissa Explicar o porquê Que eu estou ausente de alguns eventos E ainda estarei de alguns Mas nos próximos dias Já estarei então Com as câmeras do vitrine Aí pelas ruas né Registrando os melhores eventos E trazendo eles aqui para o vitrine E para o Muito Mais Com a Ju Paula também Com certeza Obrigado tá Ju E quem quer trazer o seu evento Aqui para o Muito Mais É só encontrar em contato Como 9914-4212 Ou com a produção aqui do Muito Mais Que também a gente vai Tomar conhecimento E vai prestigiar o evento de vocês Torná-lo vivo também Trazê-lo até a telinha aqui Da TV Litoral Panorama Que é líder da audiência Na nossa região Com certeza será muito mais sucesso Arrasou Obrigada Ademar Um beijo Obrigado a vocês Um beijo Te cuida Obrigado doutora Obrigada Até sexta Sexta-feira te quero aqui E você aí em casa Já pegou o telefone E ligou para participar 3360-1101 Eu já proibi todo mundo Ficar com o telefone aqui hein Porque vai ganhar um ovo de Páscoa Delicioso Preparado ali Pela Carina Ali da Mundo Doce E agora tem um recadinho Da Mundo Doce Para passar para vocês Vamos lá A Mundo Doce É uma loja completa No segmento de festas Doces Embalagens E decoração Trabalhamos com as melhores marcas E com condições imbatíveis Balas Balões Artigos para personalização Temas para festas infantis Fantasias Itens para decoração Completa da sua festa Tudo o que você precisa Você vai achar com certeza Na Mundo Doce Festas Agora com uma linha Surpreendente de Páscoa Com os melhores chocolates E as muitas opções Para presentear a quem você deseja Passem o Mundo Doce E se surpreenda Disponibilizamos atendentes Para auxiliar você Monte a sua cesta de Páscoa E confira a nossa linha completa Ali tem o endereço Da 5ª Avenida Esquina com a Dom Henrique Na Vila Real Aqui em Balneário Camboriú Ou no bairro das Nações Na Rua México Número 660 E em Camboriú Na Rua Manuel Anastácio Pereira No centro E para você Que não pode ir até A Mundo Doce Está na correria É só ligar no teleentrega No 3363 7362 Lembrando que a matriz Da Mundo Doces e Festas Fica em Colombo No Paraná Gente, aqui a gente fica aqui babando Nas imagens Porque sempre tem uma coisinha Que a gente precisa De última hora Para uma festa Um evento Para organizar Uma recepção em casa Ou na sua empresa E tudo o que você precisa Você vai achar Com certeza Ali na Mundo Doce E para completar hoje A Karina Luiz Ela que amanhã Estará dando Um curso No Mundo Doce Está aqui na nossa cozinha Nessa quarta-feira Trazendo delícias Ali da Mundo Doce Ela está preparando Ensinando Já ensinamos passo a passo Desse ovo gourmet Para a gente comer de colher Só que se você Não consegue fazer em casa Não conseguiu Ou não tem tempo Não tem problema É só passar na Mundo Doce Todos os utensílios Que ela está usando Essas forminhas Os ingredientes Tudo isso A gente vai deixar na Mundo Doce E com o melhor preço Olha gente Fica o convite para você Com certeza na Mundo Doce Ok? Karina Estou falando Estou falando Estou falando Estou falando Vamos lá Ju Então Feito a cristalização Depois de um tempo Na geladeira Da casquinha do ovo Eu já tirei a primeira Aqui para te ver Ai que lindo que fica As nossas coberturas São bem brilhosas Bem saborosas Lá você vai encontrar Na Mundo Doce Estou impressionada Para ficar brilhoso? Não É assim mesmo As coberturas são bem brilhosas E vou ensinar Como retirar Aqui da forminha Super prático Vamos aprender Então tirei da geladeira Vou puxar a primeira parte E o silicone Já vai sair com a casquinha Fica brilhoso Isso Bem brilhoso Não é? Parece que ela passa alguma Coloco em cima da bancada E puxo o silicone Vai cair todas essas rebarbinhas Ah mas eu como E olha que bonito Que vai ficar essa casquinha Já com a bordinha Toda perfeita Então super simples Super prático Super barato O custo desse ovo aqui É menos de 10 reais É isso que eu ia te perguntar O custo dele Custo menos de 10 reais Qualquer um dos ovos Karina Passa de novo o recado Que você tem amanhã O curso Isso Amanhã vou estar na Mundo Doce Ensinando três coisinhas Bem bacanas O primeiro será O ovo sensação Que está ali na bancada Depois se vocês quiserem mostrar Aqueles que tem morangos Em cima O segundo vai ser O ovo paçoquinha Também Está ali na bancada E um pão de mel personalizado Um pão de mel bem saboroso Com decorações em pasta americana Em cima Uma ótima opção Barata Para dar de lembrancinha Para os amigos Para a família Ok Lembrando aí Que a gente vai fazer o sorteio agora A Ana já foi lá na recepção Buscar os nomes Para a gente poder fazer o sorteio Quero agradecer a tua participação aqui Mas vamos tocando ficha Porque eu não sei Obrigada O programa ainda Quanto tempo tem ainda Então aqui Para o ovo Eu vou usar Para a casquinha branca Vai rechear Eu vou rechar Com O Rafael Esses dois Eu vou sortear hoje? Isso Os dois Você vai sortear Tem dois sorteios Então Dois sorteios E vamos sortear Mais três barrinhas Ali das nossas coberturas Bel chocolate Mas quanto presente assim Bastante presente Meu Deus Eu não peguei Não consegui ligar Vocês ligaram? Não, né? O Ju Vou colocar Coquinho ralado Por cima Sim Aí vai na Esse é do Rafael Vai da criatividade De cada pessoa Ai não Deu tempo de fazer O coelhinho Não vai dar tempo E vamos colocar Dois bombonzinhos Rafael Aqui em cima Tá Ju? Ok Vou me apressar aqui Bem rapidinho O povo ligou hein? Choveu de ligação E ó Ju E pra casquinha preta A gente vai ó Mousse de leitininho Olha que delícia Hum Não Vocês tinham que filmar A fisioterapia Eu tenho que filmar Quase queiram duro Ali no canto Então ó Vamos colocar aqui O mousse de leitininho E agora Pra completar Aquela cobertura Conhecida Sabe? De cacau com avelã Que todo mundo gosta Ó Vamos pôr por cima Tem que ser bem caprichado Né Ju? Karina Enquanto tu vai preparando Aí eu já vou fazer o sorteio Porque tá todo mundo Tendo um ataque aqui Primeiro nome Pra qual ovo Ju? Então esse daí Vai ganhar qual? Meu Deus Não sei Renan Jax O Renan Jax Vai ganhar o do Rafael Renan Jax Aqui pra quem que eu mostro Guilherme Renan Jax Vai ganhar o primeiro ovo Esse branquinho Aqui da Rafaelo Parabéns Mostrou? Deu Renan Jax Esse é daqui Esse é do Renan Tira um papelzinho Tu aqui Vamos lá Vamos pro próximo Eva Viana Eva Viana Você ganhou O outro ovo Que é de que mesmo? É o leitininho Com cobertura De avelã E cacau Eu não vou ficar chateada Se quiser subir aqui na TV Pra buscar Me chamar na recepção Pra comer contigo Carina Um beijo Obrigada Um beijão Fica pra próxima então As modelagens Pois é Fica uma próxima aí Pra vocês virem aqui Na nossa cozinha E ensinar um pouquinho Mais pessoal de casa Obrigada A gente agradece Nós da Mundo Doce Agradecemos A participação aqui No teu programa Eu que agradeço A confiança Em vir trazer o produto De vocês Mandar um beijo Pra todos ali Da Mundo Doce E agradecer A todas as pessoas Que ligaram Participando aqui Do nosso sorteio Infelizmente Não foi hoje Mas já fica uma dica Amanhã Tem mais sorteio Aqui no programa E olha só Mulherada Transformação Do Salão Jebutê Pra participar É a mesma coisa É só ligar amanhã Durante o nosso programa Que no final do programa Eu vou fazer o sorteio Um beijo No coração de todos vocês Fiquem com Deus E às 20 horas A nossa reprise Quero vocês acompanhando lá Até amanhã Tchau, tchau Tchau